Olá, tudo bem? Aqui é Rafael Paiva e vamos para mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje vamos falar de novo sobre o show da Rainha do Pop, o show da Madonna. E eu prometo que esse vai ser o último vídeo sobre Madonna, eu prometo pra vocês. Vamos lá, meus queridos. O que tá acontecendo? O show da Madonna é sexual. O show da Madonna é questionamento. O show da Madonna é perversão, né? Quem conhece Madonna, quem é fã da Madonna, sabe que Madonna é assim, louca, aquela velha louca, desde os anos 80, certo? E o show chocou principalmente os cristãos conservadores, né? E eu tava aqui no YouTube e apareceu o vídeo do pastor Rodrigo Mocelin. O nome do vídeo é O que não te contaram sobre o show da Madonna. E eu fiz algumas observações aqui em relação a esse vídeo. Vamos lá. Ele começa falando que o show foi financiado com dinheiro público. Gente, pelo amor de Deus, não cai em fake news. Primeiro, não foi o governo federal. Não foi o governo Lula que financiou o show da Madonna. Então, não seja burro, pelo amor de Deus, tá? Eu não tô falando que o Rodrigo Mocelin é burro, tá? Tô falando você. Não seja burro de cair em fake news em pleno 2024. Não foi o governo federal. Foi a prefeitura do Rio de Janeiro que investiu 10 milhões de reais no show da Madonna, certo? E o retorno previsto com esse show, hotelaria, essa coisa toda, a movimentação da economia gira em torno de 293 milhões de reais. Claro que eu não vou ser ingênuo, né? Eu não vou ser assim imbecil e falar assim, ah, tu sabe quando que a população carioca vai ver esse dinheiro sendo utilizado na saúde, educação, infraestrutura, segurança? Não vai ver. Não vai ver. Sabe por quê? Isso não é por causa do show da Madonna. Isso não é porque é a prefeitura do Eduardo Paes. Isso não é porque é o governo Lula. Isso é estrutural nosso. Nós estamos no Brasil. Quando foi que um governo de direita, esquerda, centro, cristão, candomblescista, não importa. Quando foi que um governo realmente se preocupou com educação? Tá aí. Governo Lula agora. Cefete tá em greve. Tá em greve. Os professores. Tão aprendendo? Então quando foi que um governo realmente se preocupou com educação, saúde, segurança pública, de fato, de fato, não se preocupou. E é isso que eu defendo aqui. Qual político, qual parlamentar que me representa? 100%. Não tem. O que que o Nicolás Ferreira representa? Nada. O que que o Guilherme Boulos representa? Nada. O que que a Duda Salabédi representa? Nada. São políticos fazendo politicagem, diretando um com o outro para lacrar nas redes sociais e inflar os seus gados. É isso. Ok? Enfim, isso aí é outro vídeo. Aí ele falou que foi apoio da Rede Globo, meus queridos. Apoio da Rede Globo, por quê? Porque a Rede Globo é a maior emissora do país. Se a Record fosse a maior emissora do país, o show teria passado na Record. E você não acha que as outras emissoras não tentaram comprar os direitos autorais do show? Não seja idiota. Não seja higieno, pastor. Pelo amor de Deus. Se o SBT fosse a maior emissora do país, a mais rica, o SBT teria passado o show. Se a Record fosse a maior emissora do país, a Record, mesmo sendo cristã, né? Do Edir Macedo, que pede dinheiro e todos os bens de suas ovelhas, isso sim é demoníaco. Mas isso deixa para o próximo tema do vídeo, certo? A Record teria passado o show. Então não vamos ser ingênuos aqui. Ah, apoio da Rede Globo. Entendeu? Aí ele fala assim, nossos inimigos, o Estado comunista e a Rede Globo. E é que eu faço um adendo aqui, cara. Nossos inimigos. Eu acho que os cristãos, eles estão interpretando a Bíblia errado. Ou eu sou muito ingênuo nessa questão, certo? Nossos inimigos, o Estado comunista e a Rede Globo. Que Estado comunista? As pessoas estão banalizando os termos comunista e fascista. Tudo que a direita discorda é comunista. Tudo que a esquerda discorda é fascista. Os termos estão sendo banalizados, sendo utilizados de qualquer forma. E azar, urubu, se vira. Não é assim. Não é assim. Ah, nossos inimigos. Os cristãos têm uma autoestima, vou dizer assim, uma autoestima. Que tudo que vai contra, supostamente contra o que a Bíblia diz, é nossos inimigos. Ninguém quer ser nosso inimigo não, cara. Não, claro que tem. Ninguém quer ser nossos inimigos, ok? Como cristãos. Mas, cara, os cristãos têm uma coisa, tipo assim, o que vai contra a Bíblia é meu inimigo. Se eu sigo a Deus, eu vou ser o diferentão e logo aquela pessoa vai ser nosso inimigo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu, eu, Rafael Paiva, eu tinha uma amiga, uma amiga muito chegada. Eu tinha uma amiga, pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu tinha uma amiga. Ela vinha aqui na minha casa fazer o TCC dela, ajudei, fiz tudo por ela. Aí ela entrou na igreja. Ela entrou na igreja do R.R. Soares. Sabe o que aconteceu? Fundamentalismo. Fizeram a cabeça dela e eu tornei o inimigo dela. Eu me tornei aquele amigo herege dela. Entendeu? E ela me distanciou dela. Foi isso que aconteceu. E é isso que muitos cristãos fazem. Entra na igreja, é tomado por uma religiosidade, um fanatismo, um fundamentalismo. E tudo que vai contra, eles excluem. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo não, eu tenho um amigo também, né? É aluno, um aluno, amigo. Eu estou falando assim porque ele não vai assistir esse vídeo, eu tenho certeza disso. Que há dois anos entrou na igreja e se converteu. E a mãe dele é candoblescista. Tipo, a mãe dele é candoblescista há anos, há anos, há anos, desde a adolescência. Ele é cristão agora, há um ano e alguns meses. Sabe o que ele está fazendo? Ele está discutindo com a mãe que a mãe vai para o inferno e que ele vai para o céu. Não faz sentido. Religiosidade, fanatismo, fundamentalismo, entendeu? Nossos inimigos. Você é chato. Estou falando assim, cristão, né? O cristão é chato, alguns cristãos são chatos, entendeu? E estão falando que as pessoas são nossos inimigos. Pô, pelo amor de Deus. Aí o pastor Rodrigo Mousselin, né? Faz a merchandising dele, né? Ele vende o livrozinho dele lá, que até parece ser bom. E ele fala o óbvio. O santo com o profano e o sexual. A Madonna misturou isso. A Madonna, como qualquer artista, ela quer lacrar. Ela quer vender. Ela quer likes. Ela quer reviews. Ela quer compartilhamentos. E não é só artista global, como esse pastor falou. Qualquer artista da Record, da SBT, da RedeTV, da Manchete, quando existia, da Tupi, queria lacrar, queria vender. Tu acha mesmo que o artista gospel, ele quer o quê? Ele só quer levar a palavra de Deus às ovelhas perdidas? Não quer. Não quer. O mercado gospel é um mercado como qualquer outro. Antigamente, até 2017, era a venda de CDs, DVDs, VHS, cassettes, LPs, como qualquer mercado gospel. E hoje é o quê? Views, likes, compartilhamentos. O mercado gospel é igual a qualquer outro. É igual ao mercado funk, ao mercado pop, ao mercado rock. É igual a qualquer outro. São artistas querendo alavancar suas carreiras, ou seus ministérios, como diz o mundo gospel. Certo? E a Madonna, ela fez isso pra engajar. Ela misturou o santo com o profano e a vida sexual. Certo? O que ninguém fazia. E isso chocou. Só que Madonna não se resume em putaria. Quem conhece Madonna, quem é fã da Madonna há anos, conhece o seu legado cultural. Conhece o seu legado cultural. Entendeu? Eu já falei isso aqui em outro vídeo. Vou repetir. Lá nos anos 80, início dos anos 90, no boom da AIDS, as pessoas não apertavam a mão de pessoas que tinham AIDS. Madonna foi lá e abraçou a causa. Abraçou as pessoas aidéticas. Coisas que nenhum cristão fazia. Estão compreendendo? É isso que acontece. É por isso que Madonna é a rainha do pop. Ah, Madonna e o Rio Grande do Sul. Madonna doou 10 milhões para o Rio Grande do Sul e ninguém fala nada. Não é mentira. Põe aí no Google. Põe aí no Google. Tá aí. Aí ele fala que Madonna é endemoniada. Meus queridos, assim, vamos lá. E ele falou uma coisa que eu concordo, entre aspas, né? Que onde há perversão sexual, não há família, né? E um casal que se casa virgem, não tem briga. Ele generalizou, né? Um casal que se casa virgem, não tem briga. Ele tá na casa de todo mundo para saber como é que funciona? Não está. Não está. Então ele generalizou, né? Um casal que casa virgem. Então quer dizer que o casal que transou antes do casamento vai brigar o tempo todo. Todo casal que transou antes do casamento briga pra cacete, quer se separar, tem porrada, tem sangue, tem tiro, porrada e bomba. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Certo? Aí ele falou de manter a pureza sexual. Manter a pureza sexual. E eu acho que eu concordo com isso. Eu não tenho uma opinião formada ainda. Certo? Só que aqui nós entramos em outro debate. Manter a pureza sexual. E ele fala de... O pastor Rodrigo, como você nem fala, de escolas, ideologias, que os professores... Eu tô resumindo o que ele diz no vídeo, né? Que as escolas estão tendendo a doutrinar os nossos filhos. É isso que ele pensa, né? Porque ele é bolsonarista, obviamente. Não vou falar nem bolsonarista. Eu falo que ele é de direito. Certo? E aí vem a questão que o pessoal da direita odeia. Que é a educação sexual. Manter a pureza sexual tem tudo a ver com a educação sexual nas escolas. E os principalmente os bolsonaristas... Eita! Principalmente os cristãos bolsonaristas são totalmente contrários à educação sexual nas escolas. E isso deveria ter... Deveria ter educação sexual com pessoas qualificadas. Aí vem o problema. Como serão escolhidos os professores que lecionarão sobre educação sexual? Aí que tá o problema que eu vejo. Mas eu também vejo que deveria ter educação sexual pra aí sim, como consequência, tentar manter a pureza sexual dos adolescentes. Aqui, ó. Vamos lá. Por que ter educação sexual nas escolas? Vamos lá. Por hora, nascem 44 bebês de mães adolescentes no Brasil, segundo os dados do SUS. Tá aqui. 44 bebês de mães adolescentes por hora. Será que uma educação sexual qualificada não poderia minimizar esses dados? Quer ver outros dados? Vamos lá. Pesquisa. Pesquisa. Aumentam infecções sexualmente transmissíveis entre adolescentes. Casos de sífilis subiram mais de 1.000% entre jovens de 15 a 19 anos no período de 2011 e 2021, com predominância do sexo feminino. Menino. Tá aqui os dados. Então, essa coisa de perversão sexual, manter a pureza sexual, educação sexual. Esse é o termo certo. Nós temos que pedir que o governo invista no que a população precisa. O que a população precisa? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, certo? E para adolescente, educação sexual. Educação sexual não é você ensinar o seu filho a meter a pica na mulher, não, gente. Que pensamento retrógrado é esse? Educação sexual é ensinar a botar camisinha, é ensinar quais as consequências de ter um ato sexual, é ensinar as doenças sexualmente transmissíveis que a pessoa pode pegar, se transar sem a proteção adequada, é explicar que pode ter uma gravidez indesejada, é isso. E infelizmente é um tabu esse tema na nossa sociedade brasileira, é um tabu, é um tabu, não sei porquê, certo? Eu concordo que, como eu disse um pouco anteriormente, eu concordo que nós temos que ver que profissionais serão escolhidos, certo? Qual a qualificação, mas que tem que ter, tem que ter. Mudando de assunto, e ele falou de Madonna endemoniada, endemoniada, Madonna endemoniada, Madonna endemoniada, aí me fez lembrar algumas notícias, algumas notícias maravilhosas, maravilhosas, vou ler aqui para vocês, vamos lá. Vamos lá as notícias. E aqui vai seguindo, eu estou fazendo um vídeo com as notícias de líderes religiosos que cometeram estupro de vulnerável, e aqui eu sigo com notícias agora de Pai de Santo, que fizeram isso aqui, ó, Pai de Santo é preso por dopar e estuprar jovem no Rio, suposto Pai de Santo finge bezeiro adolescente para estuprar e desprezo no Belo Horizonte, aqui vai seguindo. Então, meus queridos, isso aqui é demônio, isso aqui é demoníaco. Agora, uma artista querendo lacrar, querendo dinheiro, querendo ser famosa, é pop, isso é pop, isso é pop. Sabe o que é demoníaco? Sabe o que é demoníaco? Sabe o que é demoníaco? Vamos lá. Aqui, ó. Isso aqui é demoníaco, olha só. Ana Paula Valadão afirma que AIDS é consequência da homossexualidade. Homossexualidade. E já está provado que, na verdade, ninguém sabe a origem certa da AIDS, né? Ninguém sabe. Uns estudos dizem que veio dos macacos, né? Mas eu não sou ninguém para afirmar alguma coisa, né? Porque nem o cientista sabe de onde vem a AIDS, né? Mas, por exemplo, quer ver o que é demoníaco? No mês do orgulho gay, o André Valadão fazia uma série de mensagens falando que Deus odeia orgulho gay. Deus odeia orgulho, né? Inflamando indiretamente as suas ovelhas a repudiarem a comunidade LGBTQIA PN+. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Sabe o que é demoníaco? Eu vou citar para você o que é demoníaco aqui, ó. Demoníaco. Demoníaco é pastor pedir os seus bens em troca de um espacinho no céu. Isso é demoníaco. Demoníaco é o pastor pedir dinheiro, seu carro, sua casa. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Estão compreendendo, meus queridos? Enfim, meus queridos, o que eu acho que esse pastor deveria fazer, e todo mundo deveria fazer, é assistir ao show da Madonna. Porque eu tenho certeza que ele não assistiu ao show completo e está falando um monte de abobrinha por cortes na internet e por opiniões de outras pessoas. Pastor Rodrigo Mocelin, né? Assista ao show da Madonna completo. Entenda o contexto. Todo show da Madonna tem uma história sendo narrada, tem uma história sendo contada. Não é apenas putaria, como as pessoas dizem. É putaria. Putaria por uma escuidade. É demônio. Um portal se abriu em Copacabana e os demônios saíram. Não é isso. Não é isso. Madonna reinventou o modo de fazer turnê, o modo de fazer show. Desde os anos 90, com a Blonde Ambition Tour, todo show dela conta uma história, uma narrativa. E essa turnê de celebração dos 40 anos de carreira, ela conta uma história. Ela conta a história da sua carreira de 40 anos. Então assista, pra não falar merda na internet. Entendeu? Então, meus queridos, eu acho que é isso que eu tinha que falar. Eu ia falar também sobre o pastor Flávio Amaral, que falou que a Ana Paula Valadão tem razão. A AIDS vem da do gay, né? Mas, vou deixar isso para um outro vídeo, porque o vídeo já tem 19 minutos. Entendeu? Então, meus queridos, esse é o vídeo. Meus queridos, não seja gado gospel. Não é porque o seu líder religioso, tô falando de todas as religiões, líder religioso, falou que ele tá certo. Questione. Tenha senso crítico. Vamos questionar tudo. Ok? Não seja ingênuo. Nós vamos no século 21, 2024. Maio de 2024. Questione tudo. Até o seu líder religioso. Não é porque ele tá lá no púlpito que ele tá certo em tudo que ele fala. Não é assim que funciona. Ok? Enfim. Esse é o vídeo. Se você curtiu... E aquilo que eu falei, né? E aquilo que eu falei em outro vídeo, em outros vídeos. As pessoas falam tanto da Madonna, promiscuidade da Madonna, né? E aqui eu vou citar só mais uma coisinha pra fechar aqui de vez. Aqui, ó. Cadê seu acho? Deixa eu ver. Eu apaguei. Mas, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte. As pessoas falam tanto que Madonna é promíscua, né? É um falso moralismo e as pessoas esquecem, por exemplo, do Gustavo Lima, que é bolsonarista. Por que será, né? E o Gustavo Lima, nos shows, ele bebe pra cacete e ninguém fala nada. Teve uma live aí dele, durante a pandemia, pra milhões de pessoas, que ele falou que faz sexo oral na mulher durante horas. Até chegar ao ato realmente sexual. Penetração. E ninguém se espantou, ninguém falou nada, ninguém falou nada. O cantor Leonardo, ele falou que bebe desde os 12 anos. E tá todo mundo em silêncio. Tão compreendendo? Então, agora querem jogar na Madonna, querem jogar em cima do show da Madonna, o Brasil está uma merda. Querem jogar em cima da Madonna a promiscuidade do brasileiro. Querem jogar em cima da Madonna tudo que há de errado no nosso país. O que não é verdade. Não seja ingênuo. Questione tudo. Ok? Enfim, esse é o vídeo. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike e explica por que você não curtiu. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não, né? Acho que falei tudo. 21 minutos de vídeo. Tá bom, então. Já falei tudo, eu tinha que falar. Esse é o vídeo. Um beijo. Um abraço. Deus os abençoe. E é isso. Fui. Tchau. 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 Tchau.